Olá! No vídeo de hoje, a gente vai fazer um teste muito diferente. Muitas pessoas perguntam pra gente, dá pra fazer sabonete no liquidificador? Bom, como eu nunca tinha feito, a minha resposta é sempre, não sei, nunca testei. Hoje, a gente vai mudar essa resposta. Vamos testar os sabonetes de liquidificador. O mixer costuma ser o mais indicado, né? Normalmente, quando você faz qualquer curso de saboaria ou quando você assiste as receitas aqui no YouTube, as pessoas costumam usar o mixer, né? Pra fazer o sabonete. Só que nem sempre, todo mundo tem um mixer em casa e isso aqui é muito testar os sabonetes. Então, a sua opção seria o quê? Bater na mão. Nossa, uma demora. Uma demora, viu? Qualquer dia a gente faz um aqui na mão, vocês viram. Mas, enfim, aí a gente resolveu testar pra ver se o liquidificador fazia função de chegar ao trace, né? De engrossar o sabão. E, vamos lá. Vamos ver o que dá. Como essa é uma receita teste, a gente vai usar pouquíssimos ingredientes. Porque se der errado, você não tem uma perna muito grande, né? Então, pra essa receita, a gente vai usar 200 gramas de óleo de oliva, 30 gramas de óleo de palma, 30 gramas de óleo de coco, 35 gramas de hidróxido de sódio, ou seja, soda cálcica com pureza de 97% ou mais e 85 gramas de água. Primeiramente, você vai fazer a mistura de soda, ou seja, você vai jogar a sua soda na água. Nunca o contrário. Enquanto essa mistura esfria, você vai esquentar os seus óleos. Isso é importante porque a gente quer ajudar a saponificação a acontecer. Então, a gente vai tentar deixar a temperatura entre a soda e os óleos com uma diferença menor possível. Aqueça os óleos em banho-maria, usando a chapa ou uma outra panela embaixo com água. E assim que sua soda ficar cristalina, você já pode jogar ela pra dentro do liquidificador também. Esse é um liquidificador simples de 600 watts de potência, não tem nada de especial nele. A gente começou batendo na velocidade 3, mas como a gente não sabia quanto tempo ia demorar o processo e a gente ficou com medo de sobrecarregar o liquidificador, a gente mudou pra 2. Gente, olha só, muito rápido. 3 minutos que a gente tá batendo, olha como é que já tá essa textura. Ele já atingiu o trace, vou bater só mais um pouquinho. Oh, deu certo! Chocada! Funciona! Caraca, gente, funciona. Quero usar esse sabonete. Gente, ele já tá perfeito pra colocar na forma. Como é uma receita teste, a gente aproveitou também pra usar uma embalagem improvisada pra mostrar que você também pode usar a embalagem que você tiver em casa. A gente forrou ela com papel manteiga pra não grudar. Tem 24 horas que a gente fez o sabonete e eu tirei a embalagem de plástico dele e deixei ele só no papel manteiga. Ele já tá duro, ainda não tá ideal pra corte, vou esperar pra cortar ele amanhã, mas ele já tá sem o plástico agora, tá descansando só com papel manteiga, parece um cupcake. A gente cortou ele agora, 48 horas depois do processo e a gente vai cortar o papel manteiga. E olha só como é que ele ficou. Durinho, perfeito. Então, essa foi uma receita teste, eu usei só ingredientes básicos, né, oliva, o coco e a palma. E agora que eu vi que deu certo, eu vou usar pra fazer o shampoo. Tem a receita aqui no canal, se você quiser fazer um shampoo líquido pra você, usando essa base. Ela é ótima, só ralar, perfeita. E se por acaso desse errado, eu ainda ia tentar recuperar a receita com o hot process. Então, fica a dica aí, não jogue fora. Tente sempre fazer alguma coisa pra recuperar a sua receita, não jogar material fora. Então, respondendo a pergunta de vocês, sim, dá pra fazer o sabonete no liquidificador. E fiquem aguardando aí que o nosso próximo teste vai ser na batedeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha sido uma descoberta nova pra vocês, porque pra mim foi. E é isso. Quero que vocês se inscrevam no canal, acompanhem as novidades e continuem comentando, deixando as dúvidas de vocês, porque muitas vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, que não era a gente perguntar, e às vezes você pergunta dúvida, é a dúvida nossa também, e a gente vai atrás da resposta pra vocês. Até o próximo vídeo.